A mais bela vitrine do país, o Rio de Janeiro brilhou este ano. O povo carioca fez bonito e pôde sentir a emoção de sediar pela primeira vez uma Olimpíada e os Jogos Paralímpicos. Uma obra veio abaixo, para outra grandiosa surgir. A beleza e os números do Boulevard Olímpico logo chamaram a atenção. O centro da cidade se vestiu de gala para receber a grande festa. Também pudera. Maracanã não foi o palco. Aliás, não. O Rio todo serviu ao espetáculo. Trazendo para pertinho da gente 11 mil atletas. Teve brilho, teve alegria, teve medalha. Muitas. Foi aqui que 65 recordes foram batidos. Que Michael Phelps se consagrou como o maior atleta do planeta. E que Yussein Bolt, o raio, foi tricampeão. E a carioquíssima Rafaela Silva, da Cidade de Deus. E o grande medalhista em canoagem do país, o baiano Isaquias Queiroz. Diego Hipólito lavou a alma quando levou a prata em sua terceira Olimpíada. Eu pensava assim, será que eu nunca vou ser um medalhista olímpico? E a hora chegou logo em casa com a nossa trouxida. Foi muito bom. Arthur Nori levou o bronze inesquecível. A medalha veio, mas eu juro que eu não pensei nela antes. E quando a gente pensava que ia acabar, a Paralimpíada chegou. Com ela, mais vitórias. Daniel Dias protagonizou. Nem incidentes na Vila dos Atletas, nem a história criminosa inventada pelo nadador americano Ryan Lott roubaram nossa alegria. E depois de tanta espera e de tanto trabalho, o carioca só poderia conquistar o lugar mais alto neste pódio. Atletas olímpicos, paralímpicos, amadores, pouco importa. No fim de tudo, é a nossa gente que faz a diferença. Sorrimos, choramos, nos unimos, batalhamos. Demos verdadeiras lições típicas de um povo que não se deixa bater. E é com este espírito que te desejamos um feliz 2017. Um ótimo ano novo. E aí A CIDADE NO BRASIL Vim atrás de um sonho Estou realizando eles aos poucos, um degrau de cada vez Para quem está de fora, até acha que é loucura Mas quando você gosta daquela determinada coisa, do esporte Para mim, a razão do meu viver é estar fazendo essas provas O mais importante do que a cruz da linha de chegada É o caminho que eles fizeram para chegar até aqui As dores passam A vitória Nunca ninguém vai poder tirar isso de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acham que pessoas com deficiência É coitadinho, é triste Não tem nada disso, basta olhar para a gente, basta olhar para o Daniel Então é mais um exemplo, uma lição de vida que a gente dá para toda a sociedade A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.